Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Seis horas e trinta minutos, quinta-feira, 17 de agosto de 2023, o seu primeiro noticiário de Três Lagoas está no ar, é o RCN Notícias. Eu sou Israel Spindle e obrigado pela companhia nesta manhã de quinta-feira. E nesta edição você vai saber, atleta de Três Lagoas é campeã brasileira de arremesso de peso. Secretaria da Cultura abre as inscrições para a Orquestra Popular, o novo prédio do Centro de Educação Infantil é inaugurado. Candidatos estão focados para as provas do Enem, que é em novembro, hein? E começa hoje a 33ª Festa do Folclore. E o estado de Mato Grosso do Sul tem a segunda melhor ocupação de nível de emprego do país. Aqui comigo na bancada, meu amigo de sempre, Antônio Luiz, bom dia. Bom dia. Mais uma quinta-feira. Pois é, uma bela quinta-feira. Já estamos vislumbrando um final de semana maravilhoso. O senhor dormiu bem de ontem para hoje? Bem. Bem? Bem. Eu não estou achando, o senhor está um pouco abatido. O que acontece? Vai, começa, vai. O que que está acontecendo? Começa, vai, começa, começa, vai. O senhor tem medo de rato? Olha só. Olha só, gente. Olha o que tem que aguentar numa quinta-feira. Estamos na final. E já aproveitando também, eu gostaria de convidar outro corintiano para desejar o meu bom dia. Pode pôr ele na tela aí. Pode colocar ele na tela. O senhor Albert Silva. Olha aí, senhoras e senhores, eu rodeado por corintianos felizes. Então, Antônio Luiz, na sua TVCHD, pode ver o rosto dele, esse semblante animadíssimo. Muito. O semblante também do Albert Silva, também feliz. E eu aqui, ó, orgulhoso. Bom dia, Albert Silva. E o seu destaque nesta quinta-feira, além da vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Bom dia, Zé, bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Saudações, né, para todos os São Paulinos que ontem mereceu aí a vitória. Mas eu tenho certeza absoluta que ontem, naquele último lance, que quase saiu o gol, eu tenho certeza que você quase deve ter dado um infarto, viu? Oi, Zé, a gente fala daqui, ó, aqui no palco da Festa do Folclore, viu? Daqui a pouco a gente vai estar falando da programação da Festa do Folclore, porque hoje, tentei te esquecer, não deu. Olha aí, hein, nessa poesia sertaneja, a trigésima terceira festa do folclore e começa hoje, aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e quatro minutos. Lembrando que você é o meu convidado a participar deste noticiário. Basta mandar a sua mensagem para o 3509-7500. E, claro, estamos escancarados nas plataformas digitais. facebook.com.br jpnewsms facebook.com cultura tvc Pode mandar o seu bom dia, pode comentar à vontade, só não fale muito alto, porque os corintianos hoje estão bem abatidos. Por favor, foco na notícia. E outra coisa, não vamos falar de rato, ou quer falar de rato. Não, né? Deixa lá o Wellington Rato com o seu gol. Olha que golaço, viu? E quase não começa o RCN Notícias de hoje, de tanto que o juiz ficou prorrogando, 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 só faltou ele marcar o gol, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. É, hoje tem que aguentar mesmo fazer o que ele, viu? Eu já vou pro RH, assim, por tão poucas coisas. Por que não irei hoje com... Ai, ai, gente. Hoje o RCN vai estar assim, ó. Uma paixão e três cores. Sempre, sempre, sempre. Tá, tá. Tá, 6h35 e vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira. A previsão para quinta-feira indica céu parcialmente nublado e alta temperatura. A umidade relativa do ar pode variar entre 10% e 30% no estado. O tempo fica estável. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 19 graus e máxima deverá chegar a 34. Em Paranaíba, mínima de 18 e temperatura máxima de 32 graus. A parecida do tabuado registra temperatura mínima de 18 e máxima de 33 graus. Inocência mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 19 e máxima de 35 graus. Seis horas e trinta e seis minutos. Vocês conferiram a previsão do tempo. Já notaram que a máxima para hoje, meu amigo Totó, está daquele jeito, hein? Verdade. Hoje... Trinta e quatro graus, meu amigo. Eu estava olhando, mudou bastante o cenário aí da previsão do tempo. A gente estava falando ontem, inclusive, de previsão do tempo para sábado, para domingo, com chuva, né? Tinha essa previsão, mudou. Já mudou completamente. Mudou completamente. Estava acompanhando, inclusive, também aqui no mapa meteorológico aqui, né? Realmente estava com essa previsão de chuva, mas já mudou completamente, viu? Vamos aproveitar. Volta para nós aí o tempo e a temperatura neste exato momento e já abre a janela para nós aí do R6. Vamos abrindo a janela aqui. E para o céu de Três Lagos. Muito bonito, por sinal, essa imagem do nosso amigo Maximiliano Silva, colocando aí o céu nascendo nessa quinta-feira maravilhosa. E um céu de brigadeiro, hein? Hoje está de brigadeiro mesmo. Céu limpo, hein? Céu azul. Hoje não tem nuvens, inclusive, no céu de Três Lagos, né? E nós comentávamos ontem, inclusive, sobre uma chuva que caiu em Chapadão do Sul e alguns outros locais aqui da costa leste de Mato Grosso do Sul. Amanheceu até nublado Três Lagos ontem. Em compensação, essa quinta-feira está com esse céu maravilhoso, essa pintura do Deus, né? Esse pintor aí. Hoje ele caprichou nesta manhã. Nós somos privilegiados aqui, viu? O artista, o maior artista de todo o universo, nosso Deus, fazendo essa pintura aí nesta quinta-feira. Bom, e de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, para esta quinta-feira indica tempo claro e com poucas nuvens em grande parte do estado. Além disso, são previstos baixos valores da umidade relativa do ar, que pode variar entre 10% e 30%. Então, gente, ó, atenção, hein? Recomenda-se umidificar os ambientes. Então, está valendo aí se deixar a toalhinha molhada, o balde e até mesmo para aqueles que conseguem, para aqueles que têm, ligar aí o umidificador. E lembrando, beber bastante líquido e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e seco do dia, que compreende das 10 da manhã até as 15 horas, tá certo? Então, nesses horários mais quentes, evite aí a exposição ao sol e principalmente aí o exercício físico neste horário não é recomendado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo, aqui em Três Lagoas, a mínima registrada, conforme nós vimos na previsão, foi de 19 graus e a máxima vai chegar aos 34 graus, meu querido. 20 graus agora, neste momento, aqui nessa manhã, aqui em Três Lagoas. 20? 20 graus. E a umidade relativa do ar já está começando aqui com 68%. Baixo, hein? Baixo. Baixo, porque ontem nós já estávamos 75, 80, hoje 60, então vai... A média recomendada é 60%, né? Que seria... E você sabe... Para ficar na saúde, legal, né? Agora, com esse tempo seco, e nós estávamos todos felizes, porque tinha uma previsão, uma expectativa aí de chuva no final de semana, mudou. Mudou. Apesar de que tem uma frente fria. É. Uma frente fria atuando sobre o sul do país, né? E ela está deslocando. De repente, se ela quiser dar uma passadinha aqui em Três Lagoas... Seria bom, né? Está aqui feito o convite, então estou fazendo o convite. Ô, senhora dona frente fria, por favor, venha nos visitar, trazer uma chuva para amenizar esse tempo seco, né? E esse calor excessivo. Muito bem? Muito bem. 6 horas e 40 minutos. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas para saber aí das notícias do setor policial com ele, Albert Silva, que está lá na esplanada da NOB. Daqui a pouco a gente vai falar da festa do folclore. Mas antes, vamos falar das ocorrências policiais. Bom dia, Albert, novamente. Ô, Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A partir de agora, a gente começa a falar aqui das ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas e também em toda a região. Destacando que a Força Tática ontem, o Israel, atendeu uma ocorrência onde a vítima era a vítima de furto, tá? Ele teria sido subtraído dele aí um motor de uma betoneira, isso mesmo, uma betoneira de sua propriedade teria sido... e essa betoneira teria sido localizada aí, sendo oferecida... Olha só o tamanho da audácia. Roubaram a betoneira dele e essa betoneira estava sendo oferecida em anúncios de aplicativos de venda, o famoso marketplace, viu? Em redes sociais. Aí, durante a negociação, ele começou a conversar aí, né? com a pessoa que estava negociando aí esse motor, né? Ele disse que... Falou assim, ah, eu quero ver essa betoneira aí, só que o rapaz que estava vendendo falou assim, ó, eu vou te mostrar sim, só que nós vamos para um local ermo, né? Então aí já começou a desconfiança. Os policiais foram até a Avenida Ponta Porã, realizaram a abordagem de um homem, Israel, que tem 29 anos, muito conhecido aí nos meios policiais por inúmeras passagens pela prática de crimes de roubo, de furto, de tráfico de drogas, porte ilegal e também arma de fogo. Ele disse que seria... que essa betoneira aí seria dele, né? Que era dele, era velha, era de propriedade dele, porém, a vítima acabou reconhecendo o motor através das características e confirmou que era de sua propriedade. Em seguida, ele confessou, na manhã de ontem, que teria comprado através de um usuário de drogas e teria pago no valor de 60 reais e iria vender, Israel, essa betoneira no valor de 500 reais. Foi dado voz de prisão, né, para o autor onde foi caminhada a delegacia, onde foi apresentado aí para a autoridade policial. Portanto, a betoneira é furtada, né? O cara vai lá, vende por 60 reais, a pessoa vai lá, compra e revende por 500 reais. Olha só a audácia, ainda colocou lá no marketplace, o proprietário acabou vendo, reconhecendo, né, que o produto era seu, que se tratava dele, acabou chamando a polícia e a polícia conseguiu chegar aí nessas pessoas, Israel. Tá certo, Albert Silva. Agora, que ousadia e cara de pau, né? O cara furta, ainda coloca o produto furtado na internet para comercializar como se nada tivesse acontecido, viu? É impressionante. Ô, Albert, daqui a pouco, só pede aí, Albert, já que você já está aí na esplanada da NOB, já mostra para a gente aí, já faz aí as primeiras impressões do que deve acontecer hoje na abertura da 33ª Festa do Folclore. Só para a gente sentir um pouquinho, vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Max Silva, mostrar aqui o parquinho para as crianças. Aqui a gente tem esse parquinho aqui para as crianças que já está aqui tudo pronto, né, para esse parquinho aqui, ó. A gente já vê aqui roda gigante, né, tem barco ali, tem bastante coisa legal ali, tromba-tromba, carrossel, então aqui vai ser um dos locais onde a criançada vai passar bons momentos aqui na Festa do Folclore porque é o parque, né, o parque onde as pessoas, as crianças gostam. Aqui ao lado, Israel, nós temos um outro palco. O mais interessante aqui da Festa do Folclore esse ano é que vão ter dois palcos. Esse é o palco aqui onde os artistas aqui de Traslagoas, os artistas regionais, vão estar se apresentando. Então aqui é um palco, né, então hoje tem, daqui a pouco a gente vai estar falando aí da programação e aqui à frente nós temos o palco principal onde logo mais à noite vai ter aí o show, né, que abre aqui a Festa do Folclore com os grandes shows com a dupla Mato Grosso e Matias. O pessoal está perguntando aí, meu, e se chover? Cara, fica tranquilo porque aqui, ó, a Festa do Folclore, pelo menos aqui nessa parte aqui é coberto e daqui a pouco a gente vai mostrar a parte de barracas também, que também é cobertas. Então, muito bonito aqui, né, a esplanada da Inobi aqui, o local onde vai acontecer essa Festa do Folclore. Só lembrando, Israel, por volta das 5 horas da tarde a gente vai reforçar em todo o nosso telejornal, né, o pessoal do setor de trânsito vai fechar a Avenida Rosário Congro, viu, a partir das 5 horas da tarde. Então, o motorista tem que ficar atento porque depois das 5 horas da tarde não trafega mais aqui na Avenida Rosário Congro. Beleza, Israel? Já já a gente traz mais detalhes aqui da Festa do Folclore que começa hoje. Se vive uma grande expectativa. Muito bem, seu Albert Silva. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco nós vamos falar, volto falar novamente, né, da Festa do Folclore que começa hoje lá na esplanada da NOB. Mas antes eu preciso mandar um abraço, o pessoal já está comentando aqui, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, mas antes um abraço e um beijo especial para a Luísa Miata e para o Daniel também, que eles estão a caminho da escola. Então o tio Israel está mandando um beijo para vocês. Boa aula, tá bom? Viu, Totó? Mande um bom dia. Muito bem, muito bem. Para essas duas crianças lindas e maravilhosas que eu amo muito. Isso. Um beijo para a mãe deles também. A Lúcia Rodrigues está mandando aqui um bom dia, o José Batista também, o Evaldo Santos, bom dia, e Dale Tricolor, tá aqui o manto, Tricolor, Dale Tricolor, a Leila Silva, bom dia Israel. O Totó falou ontem que o Corinthians estava na vantagem. E agora? A Leila está te perguntando, Totó. Eu não vou responder isso. Não? Não vou responder. Tá bom então. A Selma Carneiro, bom dia e que alegria. Cuidado, um dia ganha, outro perde. Esses torcedores, kkkkk. Selma, a vida é assim. O esporte é assim. Um dia ganha, outro dia perde. O importante é saber competir e aceitar aí as brincadeiras. Um beijo para você, Selma. A Gedalva Tenório também está aqui. Bom dia. A Gedalva, inclusive, está mandando assim, um bom dia. Bom dia, querida Ana Cristina. Seu São Paulo venceu. Abraços fraternos. Onde estiver, comemore e agradeça sempre esse dia, Lindy. Com certeza, Gedalva. A Ana Cristina está descansando. Mas tem certeza que ela está comemorando. Olha quem apareceu por aqui, Totó. Ele, que gosta de esnobar os amigos nas redes sociais, esnobando o churrasco, o chope corintiano. Meu querido amigo, Tenente Cândido, do quinto grupamento do Corpo de Bombeira. Tenente, só um minutinho, Tenente, o senhor está acompanhando pelo Facebook ou pelo rádio? Se for pelo Facebook ou pela TVC, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Que coisa linda, né, Tenente Cândido? Mas tudo bem, fica assim não, viu? É assim mesmo. A Gedalva está pedindo, pede para o Totó colocar o hino do São Paulo. Não, não, não tem. Daqui a pouco. Calma, Gedalva. Calma, Gedalva. Calma. A Nuimi Medeiros, bom dia, Israel. Totó, alegria, o São Paulo ganhou. E o Cícero Flamenguista, êêêê, Cícero Flamenguista, hein? É, agora é. 17, dia 17, 24 de setembro, as duas partidas da final, né, que faz a final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo disputam aí a final da Copa do Brasil. Tá vendo? É muito bom fazer o RC Notícias com a participação dos nossos amigos, ouvintes, internautas. Enfim, fique à vontade para participar conosco. 6 horas e 50 minutos. Vamos falar da UFN3? Muito bem. Na sexta-feira passada, né, o presidente da Petrobras anunciou a retomada. E hoje, nesta quinta-feira, né, volta novamente ser notícias. Porque o governador Eduardo Hiddle e a senadora Simone Tebbit vão se reunir aí com o presidente da Petrobras, o senhor Jean-Paul Prats, no Rio de Janeiro, para obter informações sobre o planejamento da empresa e a retomada desta obra de construção que está paralisada há nove anos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, também deverá participar do encontro juntamente com Eduardo Hiddle. A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014, com 81% da conclusão. Na semana passada, Prats, Simone Tebbit e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participaram de uma reunião com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, para demonstrar que o governo brasileiro está interessado em retomar parcerias com os governos e empresas da região para fortalecer a integração e desenvolver a economia da América Latina. Um dos assuntos foi a ampliação do fornecimento de gás boliviano para o Brasil. Tebbit também destacou que a ampliação da oferta de gás da Bolívia para o Brasil é importante para o pleno funcionamento da UFN3. Inclusive, tá gente, essa reportagem é destaque do nosso portal RCN67, para você que está me acompanhando pela TVCHD, canal 13.1 e também nas plataformas digitais, está aí a imagem do nosso portal RCN67. Tá certo? Seis horas e cinquenta minutos. Agora a gente... Deixa eu só me organizar aqui, que acabei me perdendo, seu Totó. Vamos falar de inauguração do CI lá do Santa Luzia, que aconteceu ontem. Inclusive, o Albert estava lá acompanhando. Bom, a cerimônia foi repleta de emoção, né, do Centro de Educação Infantil do Santa Luzia, que leva o nome da saudosa professora Elísia Oliveira dos Santos, que além de prestar grandes serviços para a educação treslagoense, era uma das lideranças do bairro. Confira na reportagem do Albert Silva. O Centro de Educação Infantil professor Elísia Oliveira dos Santos vai atender mais de duzentas crianças entre zero a três anos de idade. A professora Elísia foi uma representante notável no cenário educacional de Traslagoas, que ingressou no serviço público em 1957 e atuou como educadora primária na escola Alfredo de Castilho, pelo período de quase vinte anos. Ela contribuiu para a formação educacional de diversas gerações de estudantes na rua Abraão Matar, esquina com a Angelina Tebit, próximo à Lagoa Maior. Durante cerimônia de inauguração da nova creche nesta quarta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou sobre as ações na área da educação. Eu havia já anteriormente feito o compromisso da construção de um CI novo. Na época me pediram a reforma do CI do bairro Santa Luzia. E um local que não é adequado, não oferece condições nem sequer para estacionamento, aonde eu passei a fazer um levantamento de área, aonde localizei essa área e aonde nós desapropriamos, pagamos. Quando falamos em desapropriação, não é tomar a área de ninguém. Algumas pessoas acham que é tomar a área. Não, nós desapropriamos e pagamos no valor corretamente de mercado. E hoje nós estamos entregando e inaugurando ela. Várias autoridades marcaram presença na inauguração como viradores, secretários e diretores. Também os filhos, netos e bisnetos da professora homenageada. Mabel Oliveira dos Santos é uma das filhas de Elísia e não conteve as lágrimas ao falar sobre a mãe e toda a sua trajetória de ensino. Hoje é um momento tão especial que eu não tenho palavras para agradecer quem proporcionou o nome dela aqui, que foram muitas pessoas. Então eu agradeço a todos por ter feito parte disso. O educador ele se faz com amor, porque você está formando um indivíduo. E o indivíduo, ele fica muito melhor quando é tratado com amor, com respeito, com dignidade. O CEM em Santa Luzia possui hall, secretaria, sala de professores, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos, masculino e feminino, lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos, sala de atividades, fraudários, sanitários infantis, pátio coberto e playground. Isso dará possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A secretária de Educação, Angela Brito, destaca algumas prioridades da pasta. Olha, educação, tudo é prioridade, né? Mas a primeira infância hoje é um debate nacional, né? Então tudo começa na primeira infância. Então a primeira infância para nós vai ser a prioridade para nós. Outra prioridade, criança saindo do segundo ano de ensino fundamental alfabetizado. Isso é um compromisso nacional, é um compromisso também deste governo. As aulas terão início no dia 21 de agosto. Alguns professores aprovados no último concurso público foram convocados e farão parte da equipe da nova unidade. Que bacana, né? Muito bacana mesmo aí o reconhecimento desta líder de bairro, desta mulher que fez muito pela educação aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Vamos falar novamente do governo, porque liberou ontem 48 milhões de reais em emendas. Para fazer chegar mais longe as ações do Estado e atender quem mais precisa, o governador Eduardo Hiddle autorizou a liberação de um repasse de 48 milhões de reais em emendas parlamentares para o exercício de 2023. A autorização foi assinada na quarta-feira no saguão da Assembleia Legislativa por meio da indicação dos deputados estaduais. E os recursos vão atender entidades que prestam atendimento a pessoas em situação de necessidade e que nem sempre o Estado consegue atender em seu trabalho do terceiro setor. O presidente da Federação das APAES de Mato Grosso do Sul, Otton Pereira de Almeida, afirmou que o recurso é um apoio concreto. Abre aspas, ele atende demandas sociais urgentes que asseguram a sobrevivência e o desenvolvimento das instituições filantrópicas que atuam principalmente nos setores de educação, saúde e social. O governador Eduardo Hiddle tem um olhar todo especial para as entidades do terceiro setor. Tem atendido à medida do possível as demandas apresentadas. Muito obrigado, governador, por este olhar maravilhoso e muito obrigado a todos os deputados, porque sem vocês as nossas entidades estariam com muita dificuldade. Fecha aspas, disse então aí o presidente das APAES, o senhor Otton Pereira. Imagens para você, nossa TVC, né, da assinatura aí desta emenda. Na avaliação do governador Eduardo Hiddle, a sociedade ganha com a liberação dos recursos na parceria aí com a Assembleia Legislativa. Abre aspas, é um dia extremamente representativo não só para essa casa, mas para o governo do Estado e para toda a sociedade sumatogrossense, disse o chefe do setor executivo. Desse repasse, 70% do valor das emendas, ou seja, 32 milhões, é destinado para a área da saúde, sendo que quase 22 milhões de reais serão transferidos, né, hoje para o Fundo Estadual de Saúde e para os fundos municipais, para as ações municipais. E o restante é assim que a documentação for entregue. Então tá aí, 6 horas e 58 minutos, o RCN Notícias desta quinta-feira. Chegando agora o meu amigo Totó, com um recado especial para você do Cicobi. Isso mesmo, vamos lá falar do Cicobi, essa cooperativa de crédito, o Cicobi Mental Crédit, que é parceira aqui do RCN Notícias. E, olha, lá você é dono, tá? É, conheça a sua melhor opção financeira, é a melhor opção financeira da região e tem aqui alguns motivos para fazer parte. O primeiro deles é que é a única cooperativa que dá 10 dias sem juros no cheque especial, isso mesmo, consulte as regras. Tem também as menores taxas da região, o atendimento é diferenciado e tem muito mais, tá? Quer saber quais são esses outros benefícios? Faça aí uma visita na rua Dr. Munir Tomé, 764, na sala 2. Cicobi Mental Crédit, é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Israel? Sete horas em ponto desta quinta-feira, meu... Ué, quem que tá me... Ô, Totó! É, meu amigo Totó! Desculpa! É, minha mãe tá ligando aqui pra mim. Mãe! Ê, mãe! Pronto! A minha mãe me ligando, gente, desculpa, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte? É. Vou pagar um café pra você, pra você ficar mais animado. É quinta-feira, meu amigo. É. Sorria! A vida é bela. Ó, um rápido intervalo, a gente volta já. O Cicobi Mental Crédit acaba de completar 22 anos. Foram muitos anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Mental Crédit. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RCN Notícias 7 horas e um minuto desta quinta-feira. Obrigado pela companhia, sou Israel Espíndola, junto com você e meu amigo Antônio Luiz, o Totó também, fazendo parte dessa bancada do RCN Notícias. Bom, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva. Também tem aí os destaques do setor policial. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. A gente continua com as ocorrências registradas no pelotão policial nas últimas 24 horas. Relatando agora para essa história também que chama muita atenção, uma mulher de 25 anos, moradora do Parque São Jorge, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, relatando que por volta de uma hora e 32 minutos, ela chegou em frente aí à escola Nelson Custódio, ela estacionou a bicicleta ali, né, tranquilo, na calçada e partiu para o trabalho. Na hora que ela retornou, o Israel, onde ela havia deixado a bicicleta, a bicicleta não estava mais, não encontrou mais essa bicicleta, viu? Ela informa que existe câmeras de monitoramento ali nas imediações, né, para facilitar a investigação aí da polícia. E no intuito de reaver aí a bicicleta, sabe o que ela fez? Ela postou uma mensagem também na rede social solicitando informações, né, para poder recuperar essa bicicleta. Nesse contexto, Israel, ela acabou recebendo aí mensagens via messenger de uma pessoa noticiando ter informações sobre essa bicicleta, só que a pessoa exigiu que ela enviasse aí 200 reais para ter mais informações, para entregar, né, para levar essa bicicleta até a vítima. Olha só a audácia, viu? Entretanto, a vítima disse que não teria a quantia de 200 reais, mas teria 110 reais. Foi aceito, viu? Essa pessoa aí que estava intermediando aí, né, o retorno aí dessa bicicleta aceitou aí os 110 reais. A vítima acabou efetuando duas transferências, Israel, né, por meio de PIX. Uma no valor de 80 reais, né, ela efetuou aí essa transferência no valor aí de 80 reais, né, só que era 110. Então foi aceito aí esse valor aí de 110 reais, acabou efetuando aí mais uma transferência no valor de 80 reais, depois uma outra transferência no valor de 30 e aí deu 110 reais. Só que aí ela não conseguiu recuperar essa bicicleta, viu? A polícia agora vai investigar as pessoas, essas duas pessoas a quem ela fez esse PIX, né, uma no valor de 80 e outra no valor aí de 30 reais, para tentar saber quem é que está com a bicicleta dela. Olha só que audácia, viu? Roubaram, né, furtaram a bicicleta dela, entraram aí na rede social solicitando com quem estava essa bicicleta e teria que pagar aí 200 reais. Aí ela fez certo, procurou a delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência. Com certeza, ao enviar aí esse PIX aí, né, deve ter o nome da pessoa, os dados aí bancários e deve chegar aí, né, as pessoas que furtaram essa bicicleta aí, Israel. Olha só que audácia, viu? É audácia demais aí nessas duas ocorrências que a gente contou na manhã dessa quinta-feira. Pois é, Albert, agora um recado para as pessoas vítimas, né, dos furtos. A gente sabe que um desespero gigantesco, nem quero passar por esse sentimento, né, essa sensação de ter um objeto furtado. Agora, o pior de tudo é que, além, né, do objeto ter sido furtado, é receber ligações pedindo resgate para recuperar. Olha, se você é vítima desse tipo de furto e começa a receber, procure a polícia. Procure imediatamente uma delegacia da Polícia Civil, registre o boletim de ocorrência e já fala ali no ato para o policial que está de plantão, fala, ó, inclusive estou recebendo ligações pedindo resgate do produto que é furtado. O quanto antes procurar a Polícia Civil, o quanto antes procurar a Polícia é melhor para solucionar aí o caso, não é mesmo? Ô, Albert, eu estou vendo aí agora ao fundo aí, aí vai ser mais ou menos, a gente volta, desculpa, a gente volta a falar da festa do folclore, é claro, porque você está na esplanada aí da NOB. Aí ao fundo já é a praça de alimentação, é isso mesmo? Exatamente, Israel, é aqui, ó, onde a gente vai se deliciar aqui, pera um pouquinho, vou sair daqui para cá, ao vivo aqui. Aqui são as barracas, né, que a gente está vendo aqui, ó, então são diversas barracas, são mais de 30 barracas aqui oferecendo aí uma praça de alimentação completa para esta festa do folclore aqui em Transagoas. Então tem barraca de churrasco, tem lanche, tem espetinho, tem porções, tem pastel, eu gosto muito de pastel. Você gosta de pastel, Israel? Você gosta, ô Totó, de pastel? Então aqui tem a barraca dos pastéis também, fora, né, as outras barracas aqui que estão aqui, vão oferecer aqui diversos, né, diversos pratos típicos também. E olha só, é grande, viu, é grande aqui essa praça de alimentação, né, a gente vê que tem mais de 30 barracas aqui, né, algumas instituições também, como a Igreja Batista, a gente está vendo, né, algumas instituições aqui já presentes, né, aqui nessa praça de alimentação. Portanto, aqui vai ser aonde eu pretendo passar aqui bons momentos nessa praça de alimentação aqui, ô Israel. Muito bem, Albert, daqui a pouco a gente volta a falar novamente da 33ª Festa do Folclore, que começa hoje, né, nesta quinta-feira, com várias atrações. Já mostramos aí o palco dos artistas regionais, onde irão se apresentar, tem o palco onde irão apresentar os artistas nacionais, e, claro, tem parquinho, tem a área aí gourmet, né, o parque, a área de refeição, enfim, como que é mesmo? A praça de alimentação, senhor Totó, eu vou te falar, viu? São Paulino. Não, o HD está cheio, rapaz, o HD cheio e começa, o processo, ele começa a tropeçar, tá vendo? Enfim, mas, por favor, me desculpa, tá? Tem a praça de alimentação, onde você pode deliciar aí a culinária de Três Lagos, Espetim, o pastel, enfim, e outras atrações. 33ª Festa do Folclore, que começa hoje, inclusive, ontem nós estávamos falando aqui com o secretário de Cultura, né, o Eric Ciprés, ele falou até do lobisomem. Pois é, será que tem uma atração diferente aí? Eu cheguei ontem na redação, o pessoal falou, mas, o que que tem a... Não, é festa do folclore, lendas, faz parte do nosso folclore. Será que o lobisomem vai aparecer? Ponto de interrogação, será? Vai ser legal aí. Já diria, já o Avalone, né, ponto de interrogação. Eu não quero ver. Pra quem vai chamar o lobisomem, né, deixa ele lá. É, não sei pra quem vai querer chamar. Em agosto ainda, né, que disse que é o mês do cachorro louco, Ele comentou isso também. Também. Cachorro louco, deixa o lobisomem pra lá, gente. Deixa ele lá, deixa ele lá quietinho. Sete horas e oito minutos e por falar em cultura, as inscrições para a Orquestra Popular, é, então se você toca viola, outros instrumentos e quer fazer parte desse grupo, as inscrições estão abertas e ontem eu estive lá na Secretaria Municipal de Cultura, né, conversando com a Marina, sobre o que é essa Orquestra Popular. Você confere agora. Todas as pessoas que dominam qualquer tipo de instrumento, violão, teclada, cordião, viola de corda, enfim, qualquer tipo de instrumento que ele domina, ele poderá fazer inscrições. E onde é que faz essas inscrições? Na Diretoria de Cultura. O endereço? Avenida Rosário Congo, aqui próximo da Praça do Ramo Estebite, bem no centro de Três Lagoas. Agora Marina, é um projeto inovador, né, já uma orquestra popular, qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica para a orquestra popular? É porque esse projeto, essa orquestra vai abranger várias pessoas e várias músicas, né, músicas populares, regional, popular, MPB, enfim, várias sintonias de música, né, da região. Esse projeto tem uma data limite para essas inscrições? Sim. Nós tínhamos colocado até na sexta-feira, né, dessa semana, que a gente está recebendo, então, as matrículas, tá, realizando as matrículas, e convidando a população para que venha fazer inscrições. Então, vamos reforçar, pessoas que têm esse dom, que tocam o instrumento, podem fazer parte dessa orquestra popular? Sim, com certeza. Serão todos convidados, né, para vir participar conosco, que já iniciamos, né, e está sendo um sucesso. Ensaio, já tem previsão também de apresentação? Por enquanto, não, somente os ensaios, né, mas em breve a gente já tem algumas agendas. Vamos só repetir, então, novamente, o prazo, sexta-feira, né, de inscrições, e o endereço correto para que as pessoas possam vir aqui fazer a inscrição. Na Avenida Rosário Condro, aqui, bem no centro de Três Lagoas, próxima à Praça Rambi-Stebed, na antiga estação, na MOB. Bom, tá aí, então, 7 horas e 11 minutos, você que toca o instrumento musical, uma viola, um acordeon, enfim, quer fazer parte deste grupo, é muito bacana a orquestra popular ensaiarem e, quem sabe, na 34ª Festa do Folclore, poder se apresentar, né? Além de tudo isso, fomentar ainda mais a cultura sul-matugrossense. 7 horas e 11 minutos, eu estou recebendo aqui nos estúdios do RCN Notícias, o Tenente-Coronel Mauro César Ormai, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, onde a gente vai conversar agora sobre as questões da segurança pública e ações da Polícia Militar. Primeiramente, bom dia, bom dia, Tenente-Coronel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, prazer imenso estar aqui na rádio, bom dia para todos os ouvintes da RCN. Bom, vamos falar aí de ações da Polícia Militar, ações efetivas, a gente está acompanhando, inclusive, os noticiários que o Albert está trazendo nas últimas 24 horas, há incidências de furto de bicicletas, até a gente percebe também, comandante, uma falha muito grande, né? De achar que Três Lagoas, por ser uma cidade do interior, ainda é pacata, e é pelo contrário, né? O ladrão acaba aproveitando da ocasião. Isso mesmo, Israel. Na verdade, aquele velho ditado, né? Ocasião faz o ladrão. Então, nós temos que tomar o devido cuidado com os nossos materiais, né? A bicicleta tem aumentado o furto por causa do quê? Há necessidade de trancar, colocar um cadeado na bicicleta, preservar onde vai deixar. Nós temos aí várias bicicletas no centro, quando você anda, que estão simplesmente encostadas, então, o cidadão já tem má intenção, vê aquela situação, e ele se aproveita dela. E por falar em centro, comandante, nós tivemos, tivemos, graças a Deus, tivemos um período meio crítico, né? De uma onda de roubos que aconteceu ali no centro, de furtos, inclusive. A preocupação do segundo batalhão, não só na área central, mas também nos bairros, continua ainda, tem esse efetivo para atender essa demanda? Temos, temos. A nossa preocupação maior sempre foi o centro e os bairros também. E a nossa ação, ela é voltada justamente na prevenção, né? Tanto é que tivemos uma diminuição dos furtos e dos roubos, né? E isso, graças a ação nossa, de intensificação do nosso policiamento. E por falar nessa intensificação, há já uma previsão de novos policiais aqui para o segundo batalhão, já que tem um curso em andamento, né? Isso, está em andamento ainda o curso pela Secretaria de Segurança, né? Vai passar pelo comando da Polícia Militar. E está previsto novos policiais militares. Estamos aí aguardando ansiosamente essa notícia, essa tramitação da documentação, para a gente poder aumentar o nosso efetivo. Agora, comandante, Três Lagoas, ela é uma cidade que está na BR-262, que faz a ligação à região sudeste, né? E a gente também tem acompanhado o número de apreensões. A inteligência do segundo batalhão, a inteligência da Polícia Militar, como é que ela trabalha para identificar esse tráfico de drogas? Nós temos a nossa inteligência, o nosso policiamento extensivo, né? Não posso dizer os nossos modos operandos, né? Mas, assim, está sendo intensificada a fiscalização e estamos mais atenciosos a esse tipo de... esse tipo de ação por parte dos meliantes também. Nós estamos atentos a isso aí. Nós temos várias demandas dentro do nosso policiamento, mas nós temos que atender todo mundo. Agora, comandante, vamos falar do trânsito, das questões do trânsito. Porque final de semana, aqui em Três Lagoas, sexta-feira, parece que aquele dia, o mundo vai se acabar, né? As pessoas têm aquela sensação que todo mundo tem que sair, tem que extravasar. Aí, na segunda-feira, a gente vê o número de pessoas, né? Noticiários, o número de pessoas que são apreendidas aí por questões do álcool. Ainda é muito grande também. A questão maior do álcool realmente é a conscientização do cidadão, né? Mas nós estamos atuando, sim, todos aqueles que são pegos, né? Mas, assim, a nossa preocupação maior é que o cidadão não está preocupado. As leis estão aí, estão sendo cumpridas. Nosso medo maior é que algum mal possa acontecer e prejudicar pessoas inocentes. Esse é o nosso medo. Então, por isso, nós estamos, né? Nós tomamos todas as providências. Tá certo. A questão de conscientização, literalmente, nessa questão envolvendo álcool e direção e trânsito, porque realmente não combina. E outra coisa, ninguém aqui está proibindo você de sair para comemorar, extravasar a sua alegria. Na hora de voltar para casa, que é o problema. Então, olha, dá preferência para voltar aí com motorista de aplicativo, volta de táxi, porque eu tenho certeza que o custo é bem menor do que você ir preso e ter a sua CNH caçada, não é mesmo? Isso se não causar um mal maior, né? Não, é, não estou falando só... Estou falando só na parte administrativa. Pode ser... Se envolver um acidente é pior. Um acidente, uma parte penal também. Escolha o motorista da rodada, né? Tem que sacrificar um para levar todo mundo. Ou autorização de veículos, como Uber, táxi. Novamente, eu quero tocar no assunto de furtos, porque também, nos finais de semana, também, e como tem a polícia militar, tem recuperado esses miliantes aí, essas pessoas que são foragidos também aqui em Três Lagoas? Tem um porquê de tudo isso? O furto, quando ele é informado, imediatamente, Israel. Nós tomamos as providências. A gente toma providência. Ó, furtaram minha casa e tal. Informa a polícia militar. É feito rondas no local. E as abordagens. Tiramos muitos indivíduos procurados devidamente às nossas abordagens. Sim, aborda, identifica que ele é um forangido. Estamos todos, diariamente, nós estamos recolhendo gente. Vamos aproveitar esse caso que o Albert falou agora de manhã, da pessoa que teve a sua bicicleta furtada e, no momento que ela estava, né, teve ali, a, 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 furtou, ela começou a receber ligações aí da pessoa pedindo resgate. A sua visão como, né, comandante da polícia, chefe da segurança. Qual que é a orientação que passa para essas pessoas? Então, pelo que eu pude analisar, a minha visão, ela começou a receber a ligação após ela inserir na rede social. Ela colocou o seu telefone lá na rede social. Então, isso expôs ela. É mais um, uma falha dela. É assim, não estou criticando ela, mas assim, para todos. A rede social é um, todo mundo tem acesso. Alguém viu aquele telefone e se aproveitou. Entendeu? Se aproveitou da fraqueza dela naquele momento, que ele queria recuperar o bem dela. E o correto seria? O correto, eu digo assim, o correto é fazer o boletim de ocorrência na polícia civil, né? Que ela foi direto na polícia civil, na delegacia, faça o boletim de ocorrência e deixe as autoridades investigarem. Né? A rede social, assim, é um terreno muito delicado, muito frágil. Pode ajudar como pode atrapalhar. Pode ajudar como pode atrapalhar. Nesse caso, a gente não sabe, não tem conhecimento quem acessou o telefone dela através da rede social. Independente do objeto, né, comandante? Uma bicicleta, um carro, enfim. Faça o boletim de ocorrência e deixe a polícia trabalhar. E pega ela na situação frágil, né? Ela acabou de ser furtada, é o bem que ela tem. O lado emocional fala muito alto neste momento. Principalmente quando recebe aquelas ligações dos golpes, né? Como que as pessoas caem em golpes? A gente fala diariamente aqui. Cuidado nas ligações, nas mensagens, porque... Nossa, é difícil. Diariamente, até eu recebo ligação de... Eu também, eu mesmo me recebi do meu filho, que nem nasceu me pedindo. Pai, me dá dinheiro. Mas como? Você ainda não tá? Nem nasceu, meu amigo. Pra você ver que todos nós podemos ser vítimas desses golpistas. Por isso, você precisa estar em alerta. Comandante, nós tivemos aí uma festa que envolveu o trânsito, nós tivemos várias ondas, uma onda de furto também. Gostaria que o senhor fizesse um balanço, né, neste mês de agosto, julho e agosto da ação da Polícia Militar aqui em Três Lagoas. Então, julho e agosto, nós tivemos aqui, como eu disse antes, teve uma redução dos nossos índices. Isso, pra nós, é significativo, né, devido às nossas ações também. Nós estamos aplicando o nosso policiamento ostensivo e preventivo. Esse, eu penso que é o que garante mais a segurança, porque nós não temos uma estatística de quantos crimes que a Polícia Militar ela conseguiu coibir, né. A presença de uma viatura, a presença dos policiais em tal região, essa estatística nós não temos, porque ela deixou o milhante quando viu a viatura e foi embora. Então, essa estatística nós não temos, nós só sabemos que está funcionando o nosso policiamento ostensivo. Só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo aqui, a questão das câmeras na área central. Elas estão funcionando? Tem uma previsão de instalação de mais câmeras ainda na área central? Elas estão, em parte, estão funcionando, né. Estão passando por manutenção agora. Então, é um material de suma importância pra todos nós, né. Então, nós só estamos agora aguardando alguma reparação em algumas câmeras. mas ela tem ajudado muito tanto na investigação pra polícia civil quanto pra pro nosso serviço também. Tá certo. Eu conversei aqui com o Tenente Coronel Mauro César Ormay, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, quero mandar um abraço pra todos os meus amigos da Polícia Militar, o Major Rogeliano, o Tenente Renato, o Soldado Cabo Bernardo, enfim, a todos os amigos do 2º Batalhão da Polícia Militar que tem feito um belo trabalho pra nossa cidade, né. Que tem feito. E a gente tem que destacar sempre o belo trabalho. O bandido tá aí, mas podemos, temos que falar que a Polícia Militar também tem atuado diariamente aqui em Três Lagos. Obrigado, comandante. Muito obrigado, Israel. Estamos à disposição lá. Qualquer coisa, 190. Muito bem. Conversei aqui com o Tenente Coronel Mauro César Ormay, mais um corintiano, né. Ô! Tinha que tocar no assunto, né. Pode colocar aí, coloca ele aí. Tinha que tocar no assunto. Eu pensei que não ia tocar nesse assunto hoje. Imagina, coronel. Ô, o senhor, o senhor é a patente mais alta aqui e a gente tem que respeitar os dois a zero dentro do Morumbi. Obrigado, comandante. Obrigado. de bom dia. Até mais. Até mais. Tenha um ótimo dia de hoje. Até mais. Sete horas e vinte e dois minutos desta quinta-feira e as mensagens chegando em nossas redes sociais. Meu amigo Totó, a Gedalva está dizendo aqui lindíssima obra da creche, a Elisa Oliveira, que foi inaugurada ontem, né, lá no Santa Luzia. Comentando aqui novamente. O pessoal está comentando do jogo de ontem, Totó. É a pauta do dia de hoje, é o jogo, viu. Eu não sei por quê. É por causa do rato. Você não tem medo de rato, não, né. Enfim, deixa eu organizar a casa aqui. Vou organizar a casa aqui, gente, tomar uma aguinha e já volto com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade, inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7 horas 24 minutos desta linda quinta-feira, 17 de agosto. Pessoal comentando bastante nas redes sociais. Estou até aqui mandando, quero mandar um abraço para a Gedalva, para a Leila Silva, que está aqui sorridente, perguntando cadê o Totó. Gente, deixa o Totó em paz. Ele não está legal hoje, não. Está cabisbaixo. Quer falar de poste? É, seria um assunto relevante. Bem melhor. Sabia que tem um rato no poste? Tudo hoje vai ter rato. Se não é rato, o Lucas também está passando por aqui. Desculpa, Totó. Desculpa. Vamos lá. Vamos acionar ele novamente. O nosso repórter Albert Silva, que chega aí, trazendo os destaques direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia. Vocês estavam falando de segurança. Nós vamos mostrar um pouquinho sobre a segurança numa festa grande, né? Como essa aqui. Então, exige muita segurança. Segurança humana. e também uma segurança digital. Nós vamos mostrar para vocês agora, até com exclusividade, aquela câmera ali. Bom, eu conheço, eu acho que o Totó deve saber também como a Speed Dominic, né? Aquela câmera ali, ela faz aquele giro, 360 graus, né? Então, a gente já vê essa câmera bem destacada aqui na festa do folclore. Ela vai ter uma visão aí de todas as pessoas que vão estar aqui nessa festa hoje à noite. Nós também, a nossa equipe também viu também outras câmeras espalhadas aqui na 33ª Festa do Folclore aqui em Três Lagoas. Pelo menos duas, né? Que a gente está vendo é bem ali próximo ao palco. Ó, uma nesse poste, né? Ali próximo ao palco regional a gente já dá para ver também mais uma câmera que vai dar ali uma visão panorâmica de todas as pessoas, né? Que vão estar aqui no evento hoje. E tem um outro poste ali também, que dá uma visão de quem está chegando aqui até a festa do folclore. Por que nós estamos falando dessas câmeras? Por que nós estamos falando de segurança? Aqui provavelmente devem passar mais de 15 mil pessoas por dia. Portanto, a prefeitura, né? Os organizadores estão preocupados, sim, com a segurança, Isael. Então, é muito importante toda essa vigilância além da segurança humana, além do time de segurança que vão estar por aqui, a polícia militar, né? Vai estar todo mundo por aqui. Mas também essas câmeras elas inibem qualquer prática de furto, de roubo, né? De desentendimentos. Fica fácil para identificar aí qualquer, né? Algo que seja de estranho aí numa festa dessa de tamanha proporção. Agora vamos falar de coisa boa também, né? Segurança é coisa boa, mas vamos falar de coisa boa também. que acontece, né? Começa hoje aí a festa do folclore que vai até o dia 20 aqui na esplanada da NOB. Gente, essa festa aqui é uma vitrine. Uma vitrine para os artistas aqui de Traslagoas que vai ter um espaço. Nós mostramos para você. Está vendo aquele espaço ali, ó? Aquele espaço ali vai ser para os artistas, né? Aqui de Traslagoas. Antes do show principal, a partir das 7 horas, né? Os artistas vão estar animando a galera naquele palco ali, viu? Então serão 21 cantores distribuídos nos 4 dias de evento, vários estilos musicais, como sertanejo, pagode, moda de viola, MPB, rock, axé, chamamé, pop rock, gospel, entre outros, tá? E os shows nacionais que começam hoje com Mato Grosso e Matias, Amanhã Raça Negra, Roberta Miranda no sábado e o Guilherme Santiago no domingo. E daqui a pouco, Israel, nós vamos falar da programação de hoje, porque a partir das 19 horas já tem programação aqui na 33ª Festa do Folclore e aí a gente vai falar tudo o que vai estar acontecendo hoje a partir das 19 horas. Eu conto pra vocês já, já. Tá certo, Albert Silva. Daqui a pouco a gente volta a falar novamente da 33ª Festa do Folclore com a programação completa para esta quinta-feira. Shows regionais, shows com a dupla Mato Grosso e Matias, né, de âmbito nacional, praça de alimentação, enfim, é a festa do folclore. 7 horas e 30 minutos, vamos falar de emprego. Mato Grosso do Sul tem o segundo melhor nível de ocupação e a segunda melhor taxa de participação na força de trabalho entre os estados brasileiros. É o que revela a última divulgação da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua trimestral do IBGE. Além disso, o estado registrou uma taxa de desocupação de 4,1% no segundo trimestre de 2023, mantendo a quarta posição no ranking nacional desse indicador. Desses dados, estão na carta da conjuntura do mercado de trabalho formal e informal da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com o documento da Semadesc, a taxa de desocupação de 4,1% para Mato Grosso do Sul coloca o estado na quarta colocação no cenário nacional atrás apenas dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. Ainda em relação à série histórica, quando consideramos apenas o segundo trimestre de cada ano, temos o segundo melhor resultado entre todos os períodos. Está aí uma boa notícia para o setor de emprego e ocupação do nosso estado. Sete horas e trinta minutos. Mandar um abraço aqui para a minha amiga Lúcia Rosa, que está mandando aqui um bom dia, todo especial. E também o Domingos Andrade e a Noemi Medeiros também estão participando aqui comigo através do facebook.com cultura tvc facebook.com jpnewsms Se você quiser participar e mandar sua mensagem fique à vontade. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar, hein? Dia 17, o Totó que está aplicando investimento, né? Está investindo em dívidas, está precisando de uma graninha extra. E aí, vai fazer o que? Hã? Bora participar desta promoção que é um sucesso. 3-5-0-9-7-5-0-0 é o WhatsApp do Grupo RCN. Você entra lá e coloca a senha do RCN. elétrica 3. Ah! Pronto. Você automaticamente está participando e são sorteios em dinheiro de 100 até 500 reais. Din, din. Din, din mesmo. Na plata. Isso mesmo. Você comprando nas empresas que são parceiras da promoção, você já faz lá a sua inscrição. Olha, está concorrendo. Aumenta suas chances usando aqui a senha dos programas do Grupo RCN. Não fica de fora. tem senhas aqui na TVC, na Cultura FM, na Band FM. Olha, todos os programas têm uma senha. Ou seja, você participando de todos aumenta as chances. Aumenta as chances. E daí vai ter uma... Olha, caiu um dinheirinho desse e é em dinheiro mesmo. Já pensou? Você passa aqui e o pessoal dá a linha. Ou é um lobo guará ou se não é um peixe. 400. até 500 reais. Até 500 reais. Grupo RCN paga o meu boleto esta promoção que é um sucesso. Mas é um sucesso mesmo. Porque você pode participar através do 3509-7500 mandando a sua mensagem. A senha aqui do RCN Notícias é Boleto Elétrica 3 ou pode aumentar as suas chances ainda mais comprando nas lojas participantes. Quer saber mais? acesse RCN 67 o nosso portal e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. 7 horas e 33 minutos. Totó, Campo Grande está por aí? Ainda não chegou. Ainda não? Ainda não. Estamos esperando a Karina aqui. A Karina. Karina, direto de Campo Grande. Bom, deixa eu falar o seguinte para vocês informarem. No próximo domingo, dia 20 de agosto, acontece a avaliação psicológica dos candidatos aprovado nas etapas anteriores do processo para a escolha da composição dos membros do Conselho Tutelar aqui de Três Lagoas. Então, domingo, agora, dia 20, né? Os candidatos terão aí o processo de composição de membros durante os anos de 2024 a 2028. De acordo com os documentos, as avaliações, né? Serão realizadas no período matutino na Missão Salesiana, localizado na Avenida Dom Bosco, número 211, lá na Vila Piloto. A organização pede que para o candidato chegue no local com o mínimo, gente, de 30 minutos de antecedência, devendo aí apresentar os documentos pessoais com foto. Nessa etapa, os candidatos, né? Serão avaliados em relação ao controle emocional, ansiedade, impulsividade, domínio psicomotor, autoconfiança, resistência à frustração, potencial de desenvolvimento cognitivo, memória visual, controle e canalização produtiva da agressividade, disposição para o trabalho, resistência à fadiga, psicofísica, iniciativa potencial de liderança, capacidade de cooperar e trabalhar em grupo, relacionamento interpessoal e outros exercícios, né? Vale ressaltar que essa etapa é de caráter eliminatório. Neste ano, 2023, 51 pessoas disputaram uma vaga no órgão, sendo 13 convocadas para avaliação psicológica. Então, domingo, tem avaliação lá no ginásio Dom Bosco, não, lá na Missão Salesiana, que fica na Avenida Dom Bosco, número 211. Já no ginásio Dom Bosco, é lá em Campo Grande. Estou com o Campo Grande aqui na cabeça. Enfim, 7 horas 35 minutos. Ó, faltando 3 meses para o exame nacional do ensino médio, o Enem, estudantes em Três Lagoas demonstram que estão focados nas provas. E a tão temida redação, pois é, nós produzimos uma reportagem sobre o assunto e o professor aproveitou para dar algumas dicas. Acompanhe. O Joaquim tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio. O estudante conta que está focado nos estudos e dedica boa parte do tempo para as provas do Enem que estão chegando. Ele não disfarça a ansiedade com a aproximação do exame e diz que abriu mão de muita coisa nesse período de preparação. Cursinhos e aulas extras entraram na sua rotina nos últimos meses. Está tudo uma correria, porque você sempre acha que não vai dar tempo e o Enem está chegando em novembro. Então, é uma correria para poder acertar todos os conteúdos, rever tudo que precisa rever e chegar na prova preparada. Quantas horas você está estudando por dia? Olha, eu estou estudando bastante, porque eu entro na escola às sete horas, fico na escola até meio de meia, meio de vinte, aí uma hora da tarde, uma e meia, eu volto a estudar para poder fazer os exercícios, para fixar melhor os conteúdos e seis e meia eu entro no cursinho para vestibular, para estudar mais ainda e ter mais aulas. Então, eu estudo das sete até as dez e meia da noite, quase que sem parar. Me fala agora, como é que está a sua rotina? Mudou muito a sua rotina com toda essa correria de estudos? Nossa, mudou, tive que deixar de abrir mão de algumas coisas, né? Mas é assim, seis meses agora a reta final tem que focar e entrar na faculdade, né? No vestibular. O professor Rafael Furlan também está focado em ajudar os estudantes a se saírem bem nas provas do Enem. Ele afirma, é preciso calma, paciência e disciplina. Eu costumo dizer que o Enem é uma prova de resistência. Não é fácil o aluno ir numa sala de aula, ficar tanto tempo ali, dois dias, dois finais de semana, realizando uma prova. Então, o correto é ele. Nesse momento, três meses, revisar o conteúdo. Ele teve essa oportunidade de estudar já, de fixar bastante. Agora é o momento de revisar, pegar aqueles pontos que são essenciais. Ele sabe que uma redação conta muito, são mil pontos no processo de produção de um gênero, dissertativo e argumentativo. Legal, nesse primeiro momento, ele começar a ver quais são os marcadores que ele precisa colocar, quais são os argumentos que ele precisa ter no processo de produção de um texto. E, nas outras disciplinas, o conteúdo é a revisão. O que seria legal? Produção de mapas mentais, ele começar a escrever, desenhar esses mapas mentais, ter em sua casa, em alguns pontos ali, e a cada momento, revisando, para se fazer uma boa prova e ter sucesso nos dois dias do Enem. Ir bem na redação pode ser decisivo para garantir a vaga na universidade desejada. Alguns processos seletivos, como o Sisu e Prouni, não permitem a inscrição de quem tiver zerado na redação e usam a nota como critério de desempate. E como fazer uma boa redação do Enem? O professor explica. Boa redação. Conhecimento de mundo, conhecimento fílmico, de séries e histórico. Então, principalmente os jovens que costumam assistir muitas séries, ver aí, filmes, isso é legal. Saber colocar no texto de acordo com a temática, né? Também. Sem contar no processo de coesão, de coerência e ter uma proposta de intervenção bacana. Isso é a essência de um bom texto que pode garantir, sem sombra de dúvidas, a nota mil, se ele conseguir colocar tudo certinho, os marcadores, os argumentos, o desenvolvimento, uma boa introdução, que é a cerejinha do bolo aí no texto. Translagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2023. A quantidade teve um aumento de 4,61% com relação ao ano passado. Mas os números continuam baixos. Mato Grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Entre todas as unidades federativas, o Estado é o quinto no ranking nacional com o menor número de candidatos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anise Teixeira, o INEP. O Enem 2023 é voltado para estudantes que estejam no último ano de ensino médio e que já tenham concluído essa fase. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros. Pessoas privadas de liberdade também podem participar. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais das provas abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora a menos, às 5 horas e 30 minutos da tarde. Boa sorte aos jovens treslagoenses que irão fazer a prova do Enem. Você chegou a fazer o Enem, Totó? Não, não, não é da minha época. Não é da minha época também não. Da minha época era só o vestibular e olha meu amigo e era a dureza, viu? Três dias só paulado mesmo. Um dia exclusivo só para a redação. Aí você acha ah, vai lá nossa, menino do céu. Deixa eu também ajeitar aqui porque eu lembro desses três dias numa sala de aula fazendo essas provas, né? É verdade. Enfim, boa sorte aos nossos jovens treslagoenses que irão fazer aí o Enem. Sete horas quarenta e um minutos. Aquele café, Totó? Vamos lá. Pode ser? Pode. Eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Sol A fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.treslagoasolar.com.br RZN Notícias 7 horas 43 minutos Vou direto para Campo Grande nos estúdios da CBN emissora que compõe aqui o grupo RZN hoje eu converso com ela há quanto tempo Karina muito bom dia e os destaques aí desta manhã de quinta-feira Bom dia para você Israel isso mesmo né trazendo aqui a informação direta de Campo Grande eu quero te lembrar sobre algumas situações que inclusive diz respeito aqui a Campo Grande mas é claro tem reflexo aí no estado você sabe que dia 26 é celebrado aniversário de Campo Grande e tem aquele tradicional desfile cívico militar em que as instituições de todo o estado inclusive podem participar termina amanhã o prazo de inscrição para que essas instituições participem deste desfile cívico militar aqui em Campo Grande o evento o ano passado por exemplo reuniu 15 mil pessoas 50 instituições de todo o estado participaram entre escolas entidades civis filantrópicas de todo tipo as escolas também que sempre abrilhantam este grande evento que é o desfile de Campo Grande é um momento celebrativo 124 anos da capital e é claro que vai reunir toda a família no próximo dia 26 a partir das 8 horas da manhã eu quero te lembrar também Israel sobre o seguinte a atualização de um caso que é um caso policial que a gente tem acompanhado ocorreu lá em Dourados do assassinato daquele médico Gabriel Rossi de 29 anos que foi morto foi encontrado morto inclusive com os pés com as mãos amarradas e ontem eu conversei com o delegado lá de Dourados ele que é o responsável pelo setor de investigações gerais de Dourados o Erasmo Cubas e ele antecipou que ontem mesmo ele enviaria o inquérito policial para a justiça então é uma atualização deste caso que é claro a gente segue acompanhando segue apurando o delegado ainda explicou Israel que este caso para eles já está praticamente findado o que eles querem agora apurar as últimas informações que ainda não seguem neste inquérito que foi entregue ontem à justiça mas que eles querem ainda entender alguns detalhes sobre como se deu o ato o lapso ali do crime então esses detalhes que ainda faltam serem apurados na investigação receber os laudos para que aí sim fazer aquela juntada e incluir no inquérito então a atualização desse caso o delegado responsável pelo setor de investigações lá de Dourados repassando já para a justiça o que foi apurado pela polícia civil civil lá em Dourados pois é Karina até sobre este crime Bárbara não é que chocou aí né muita gente ficou assim envolvendo um médico né e esses detalhes realmente chamam a atenção por que que aconteceu esse crime né o motivo principal que culminou na morte desse médico o delegado explicou isso para você já falou ou em detalhes sobre investigação sim alguns detalhes da investigação né que eles já vinham levantando diz respeito exatamente ao fato de que de acordo com a investigação ele pertencia a um grupo de estelionatários que agiam em vários estados aqui do Brasil né e numa dessas situações ele então cobrou uma dívida de uma pessoa de uma mulher denominada como Bruna que devia a ele 500 mil reais nessa cobrança ela não tinha intenção então de realizar o pagamento e encomendou o assassinato a morte desse médico foi o que a investigação indicou até o momento então o crime né motivado então de acordo com aquilo que foi apresentado até o momento teria sido por uma dívida e nesse sentido três pessoas já estão já presas pelo crime e seguem agora para o atendimento né tentando esclarecer cada vez mais como se deu a dinâmica deste assassinato mas ainda assim o delegado ele confirmou que quanto tempo né do momento do da violência porque foi até onde o delegado apresentou um crime bastante violento né que teria sido espancado antes da própria morte o detalhe disso né de quanto tempo foi essa tortura até a morte de fato é o que o delegado espera apurar que aguarda ainda os laudos da perícia para apresentar e fazer a juntada neste processo que coisa hein Karina nossa é cheio arrepiar aqui ó mostra também né que o tomate podre sempre existe em qualquer profissão né no caso é um médico envolvido com um grupo de estelionatários enfim Karina obrigado um beijão para você uma ótima quinta-feira aí de trabalho de estelionato tá bom beijo tchau até mais 7 horas e 50 minutos ó vamos fechar a nossa participação com Albert Silva programação completa da 33ª festa do folclore começa hoje seu Albert tá tudo pronto por aí tá tudo pronto só falta ligar o microfone meu querido na hora que você ligar o microfone aí sim fica prontinho para a gente falar aí voltou estabeleceu ainda não tá bom deixa ele ligar o microfone ele tá emocionado também resquícios do jogo de ontem o Albert também é outro corintiano que tá sofrendo aí né nessa manhã de quinta-feira tá se esforçando tá ó vamos lá deixa eu falar o seguinte durante um mês da operação do programa desenrola da Caixa Econômica Federal né renegociou 1,5 bilhão de reais em dívida segundo o balanço divulgado na noite de quarta-feira o banco regularizou mais de 88 mil contratos de 70 mil clientes e de acordo com a instituição financeira 92% das propostas foram renegociadas à vista os principais tipos de dívidas regularizadas são em operações de cartão de crédito cheque especial crédito direto ao consumidor o programa destinado a reduzir o endividamento da população desenrola oferece desconto de até 90% nos débitos quitados à vistas também é possível parcelar a dívida em até 120 meses com a entrada e a primeira parcela para 30 dias então tá aí então o programa desenrola da Caixa Econômica Federal agora sim estabelecendo aí os contatos o áudio vídeo tudo certo Albert Silva bom dia Oi Israel tudo bom pois é a gente vai encerrar o nosso telejornal aqui da 33ª festa do folclore a gente falou a respeito das câmeras eu tô aqui com o Paulo viu o Paulo Jurado tá aqui junto comigo e ele que é um dos responsáveis por todo esse sistema de monitoramento aqui na festa do folclore né e ele deu detalhes aqui o Israel dessas câmeras porque o pessoal vai ter que entrar aqui e algumas dessas câmeras tem até reconhecimento facial Paulo é isso? sim bom dia a todos tá é um sistema completo tá um sistema com inteligência artificial com reconhecimento de pessoas reconhecimento de rosto leitura de placa tá nós vamos estar testando esse sistema na festa do folclore né vai ter uma câmera que vai contar quantas pessoas estão entrando ali na entrada é um sistema completo quantas câmeras hoje aqui hoje são 18 câmeras instaladas aqui pra cobrir todo o evento tá então a câmera também ela detecta briga e nós temos instalado aqui uma speed dome onde a mesma vai chegar próximo a essa briga né pra identificar as pessoas envolvidas tá tudo isso pra garantir mais segurança aqui pro evento e é um sistema tudo integrado com a polícia civil com a polícia militar você tava falando isso também né isso o bom disso que lá no copom da polícia vai estar acompanhando também o evento em tempo real e também na na delegacia na polícia civil tá também eles vão estar acompanhando o evento olha o mais curioso Zé Bex de repente aconteceu alguma algum desentendimento essas câmeras conseguem acompanhar né em tempo real que é o que faz essa speed domine né isso isso é em tempo real então aconteceu uma briga a câmera a speed domine ela já vai no foco da briga e vai puxar ali né o zoom dela próximo pra podermos tá identificando as pessoas envolvidas nesse nesses atos aí também vai ter a câmera ali de leitura de placa veicular então se acontecer de roubar um veículo alguma coisa se o carro passar ali a câmera já vai identificar e vai dar o alerta pra polícia militar em tempo real obrigado Paulo até aí ó segurança viu na trigésima terceira festa do folclore aqui em Trasagôs Zéu agora vou falar pra vocês aqui da programação porque acontece a partir das dezenove horas vamos mostrar pra vocês aqui ó aquele palco ali o palco regional aqui de Trasagôs às dezenove horas com a banda Cristo Redentor dezenove e trinta o coral dos idosos da Tia Negra né o coral municipal renascer a orquestra municipal de Trasagôs por volta das dezenove horas e trinta minutos tem um grupo parceiros do ukulele vinte horas né a partir das oito horas da noite Anderson e Claudinho entra aí no palco né sobe ao palco oito e meia grupo do mato nove horas ases do chamamé nove e meia Edivan e Gisele e aí às dez horas e trinta minutos a previsão do show da dupla Mato Grosso e Matias portanto tá aqui a festa do folclore tá todo mundo a gente chegou aqui por volta das seis horas da manhã não tinha muitas pessoas mas agora já beirando as sete horas já vê uma grande movimentação aqui de pessoas tanto no parque quanto nos dois palcos tanto aqui na praça de alimentação porque hoje a festa começa hoje e aí você tem encontro marcado só lembrando que a partir das dezessete horas a partir das dezessete horas o pessoal que trafega o pessoal que transita aqui pela avenida Rosário Congro boa parte aqui da Rosário Congro vai estar fechada viu vai estar fechada então você que trafega aqui pela região central aqui em Três Lagoas tem que buscar outras alternativas aqui porque devido a festa do folclore vai estar fechada beleza Israel muito bem seu Albert obrigado pela informação sete horas cinquenta e cinco minutos antes de iniciar o RCN Notícias vamos falar de duas garotas aqui de Três Lagoas campeãs no vôlei de praia é estou falando da Kézia e também da Kézia Rafaela e da Maria Vitória vamos conferir a reportagem Kézia Rafaela e Maria Vitória elas tem a mesma idade 14 anos e no final de semana conquistaram o título de campeãs de vôlei de praia durante os jogos estudantis disputado em Nova Andradina mas antes de falar do título é preciso dizer do entrosamento entre as duas que treinam desde fevereiro deste ano tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra então a gente começou a treinar junto esse ano mesmo tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de quadra e é isso a Maria Vitória nos contou que os primeiros jogos foram difíceis pelo nervosismo mas as duas conseguiram controlar e se soltaram durante o campeonato timidez mesmo foi na hora de falar na frente das câmeras foi muita luta para chegar onde a gente chegou muito treino dedicação de cada uma e assim nos primeiros jogos a gente começou assim mais presa sabe por causa que era primeiro jogo e tal só que felizmente não sei felizmente eu acho os primeiros jogos não foram tão difíceis como a final e a semifinal 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 aí chegou aí chegou nas semifinais e já foi apertando um pouquinho mais aí foi um momento assim que a gente que a gente viu como seria assim tipo dali pra frente que a gente foi se soltando mais e pegando mais confiança uma com a outra Kézia, Rafaela e Maria Vitória agora irão representar Mato Grosso do Sul nos jogos nacionais que acontecem em outubro mas antes as meninas do vôlei de praia deixam as areias para ir para o vôlei de quadra na semana que vem em Coxim representando o time da escola Fernando Correia as meninas nem tiveram tempo para comemorar e já estão em treinos para a Copa dos Campeões que será em Coxim tudo que a gente pensa agora é tipo muito foco dedicação nos treinos e é isso muito esforço de cada uma e bora pra cima dela é mais uma dupla que se desponta das quadras de areia de Três Lagoas para a técnica Ana Rita essa dupla segue o legado de outros atletas que se destacaram nos jogos escolares e hoje brilham no profissional dando sequência num trabalho que já era feito anteriormente igual é um legado deixado pela Aninha Carol que foram inclusive campeãs brasileiras escolar teve as gêmeas também sempre aqui em evidência Três Lagoas representando os escolares estou com a dupla agora que nós vamos de 15 a 17 o masculino é de Três Lagoas que é o João Gabriel o Hendrik e agora as meninas mostrando que a nova geração vem com tudo e nós não vamos parar então conforme os atletas forem chegando a gente já vai fazendo um trabalho focado visando mesmo que seja mais para o fim do ano a fase dos escolares a gente sempre está visando o escolar aí vem trabalhando o atleta anterior nas competições para ele chegar lá ele já ter essa vivência não ser pego de surpresa e nós vamos trabalhar aí porque nós queremos representar bem Mato Grosso do Sul aí na fase nacional 7 horas 59 minutos boa sorte para a Kézia, a Rafaela e também para a Maria Vitória e toda a escola do Fernando Corrêa que disputam o campeonato lá em Coxim da Copa dos Campeões muito bem senhor Totó 8 horas em ponto é hora de dar tchau a gente vai encerrando aí mais uma edição do RCN Notícias daqui a pouco às 11 horas na sua TVCHD e também por aqui pela Cultura FM tem o TVC agora tchau gente até daqui a pouco Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias